Por que a reforma tributária, como está proposta, não agrada ao setor de software? Olha, existe uma preocupação muito grande com o aumento de carga tributária para o setor de serviços de uma maneira geral, onde o setor de TI e, consequentemente, o setor de software estão incluídos. Então, hoje, se você pegar empresas do nosso setor, elas recolhem algo entre 6, 7% até 15% de alíquota, dependendo do tipo de atividade, serviço, modalidade em que elas estão inseridas. E a expectativa, pelo menos pelas propostas que estão hoje na mesa, é de que essa carga seria levada para 25%, algumas pessoas falando até 30%. Então, seria um aumento bastante significativo, que teria que ser repassado para o consumidor. Então, essa é a preocupação do setor com relação à discussão da reforma. O contra-argumento é de que a gente teria direito a crédito, mas o setor de serviços, de uma maneira geral, tem pouco crédito a tomar, considerando que ela não tem custos, o maior custo é a folha de pagamento. O que normalmente não serve como crédito de imposto, quando é a apuração do modelo não cumulativo. O que resolveria o impasse da bitributação do ISS e do ICMS? Eu acho que nesse sentido, talvez a reforma tributária, considerando daqui para frente, poderia resolver o problema, unificando os dois tributos e criando um tributo único, que aí tanto faz ser serviço ou ser mercadoria. A gente acabaria com essa discussão, logicamente, não deixando de esquecer o fato de que as propostas que estão na mesa hoje não tratam os setores de forma diferente, que talvez fosse uma alternativa de melhorar essas propostas. Agora, o que efetivamente resolveria era as decisões que estão hoje no Supremo. Existem três, a DINs, mais um recurso extraordinário, tratando especificamente do maior problema atualmente do setor, que é a bitributação do ISS com o ICMS. Então, essa seria a maneira mais eficiente de a gente poder resolver, inclusive olhando o passado, para que a gente não fique com nenhuma pendência, e direcionando o futuro. Ainda que a gente possa vir ter uma reforma tributária, que a gente até espera que tenha, que possa juntar ISS e ICMS, acabando de uma vez com essa discussão. O que o setor de software reivindica para crescer no Brasil? Se eu tivesse que resumir numa palavra, eu diria insegurança jurídica. Não precisamos acabar com a insegurança jurídica que o setor sofre hoje. A gente tem vários problemas, mas eu diria que a preocupação do investidor hoje, e ainda mais quando se trata de Brasil, é ter um ambiente inóspito, onde as regras não são claras, onde às vezes nem o passado é garantido. E você pode vir a ser questionado, uma mudança de interpretação nas leis que já estavam vigentes, que você vê atendendo e que podem ser mudadas. Então, acho que esse ambiente inóspito, essa insegurança jurídica, afasta investimento, que poderia ajudar muito o setor. Eu diria que não só o setor de tecnologia no Brasil, mas todos os setores do Brasil carecem de um... São muitas legislações complexas que se conflitam, olhando o aspecto tributário. Um sistema muito difícil de ser interpretado, com muitas obrigações acessórias, gerando um custo desnecessário para as empresas, e não obrigatoriamente um sistema eficiente. Pelo contrário, um sistema quando ele se torna muito complexo, de difícil apuração, e que exige por parte das empresas, um batalhão de gente para poder apurar e recolher os impostos, não pode ser um sistema nem justo, nem que atenda às demandas e aos anseios dos cidadãos.